Boa tarde, tá bom? Seja bem-vindo a mais uma aula de ciência, né? Você que está em casa, que está em casa, que está na sala. A gente vai falar hoje sobre ovulação, que também é um tema da nossa prova da semana que vem, né? Da semana que vem. Então, na página 135, nós vamos falar sobre ovulação. Toda a gente fala de ovulação, nós temos que entender que é um período que vai ocorrer no corpo da mulher. Então, por que o homem tem que saber disso, professor? Para você poder entender como que a mulher vai ovular e, juntamente com a mulher, se prevenir de qualquer situação que vocês não desejam. Como, por exemplo, eu sei, o dia que eu vou ovular, eu já vou caminho para me entender que nesse dia não pode haver relação sexual e interrelativa, certo? Então, vamos lá, na página 135. Ovulação é a capacidade da reprodução da mulher. Está relacionada à sua capacidade de ovular. Todo mês, um dos ovários realiza a ovulação. A ovulação é uma imunidade que o ovário libera o óvulo para que ele chegue até a sua estiva do terreno. Então, ele está pronto para ser fecundado. Essa liberação acontece durante o chamado periférico. que ocorre, geralmente, no meio do ciclo menstrual, em torno de 10, 14 dias, período em criar uma grande produção de estrogênio e progesterona, hormônio que estimula a manutenção do endometro. Então, depois que a gente menstrua, isso é importantíssimo saber isso também. Se você tem uma menstrua, você vai contar 16 dias, depois vai iniciar o seu período de ovulação. Desses 7 dias, vai contar mais 7, é o dia da ovulação, certo? Então, deve contar 14 dias, mesmo quarto dia após o último dia de menstruação. Esse dia, o nível de estrogênio está lá em cima e o pregesterona. Então, a mulher está muito alta para engravidar. Na ovulação, o que ocorre é uma ruptura de um solito que libera o óvulo através de um jato de líquido folicular, conduzindo para a extremidade da curva. O óvulo é transportado da curva até o útero, durante 3 a 4 dias. Então, é o momento em vivo, por apenas 24 horas, após a ovulação. Por isso que mesmo, se eu vou ovular daqui só no dia 14, então, no dia 13 eu posso ter uma relação sexual com a minha filha. Claro que não, porque ele pode levar de 3 a 4 dias até chegar no útero, mas pode ser antes ou pode ser depois, certo? Então, aqui, em domínio, nós temos que ir amarelo aqui, a curva ulterino, certo? Então, aqui é o ovário. O óvulo é produzido daqui. Então, ele vai levar de menstruação, para ele poder... No último dia da menstruação, ele vai passar cá todos os dias para sair daqui e percorrer esse caminho aqui até chegar no útero, certo? E aí, a gente vai falar sobre fecundação. Mas o que é fecundação? A fecundação é quando tem a fusão, a união, de duas células. Células reprodutoras, masculina e feminina. A nova célula do nosso corpo, do corpo humano, ela tem de 46 promoções, todas as células. Exceto as células sexuais, que só tem 23. Tanto o espermatozóide como o óvulo, só tem 23 promoções. Então, para poder haver vida, tem que ter um som, uma soma do espermatozóide com o óvulo, que vão se unir e somando, 3 antes de pregar, 46. Então, a fecundação só acontece quando o óvulo e o espermatozóide se unem na estúva uterina. Para que esse processo tenha sucesso, a ejaculação do esperma libera na vagina milhões de espermatozóides que correm para o interior do útero, procurando alcançar o óvulo, que se encontrem deslocamente no estúdio do período. Nesse percurso, geralmente, apenas um espermatozóide consegue chegar até o óvulo intermetral, provocando a fecundação. Esse fenômeno, vitalmente, ocorre com a unidade distinta, aumenta o estúdio menstrual, durante o período esperto da mulher. Se o óvulo não for fecundado, ocorrerá uma redução de órgãos, estrógeno para o espermatozóide. Então, veja só. Depois que há menstruação, 24 dias, vai subir o nível de estrógeno para o espermatozóide. E aí o óvulo vai se liberar. Se nesse período não houve fecundação do óvulo, ou seja, teve uma relação sexual e o óvulo protegida, ou não teve relação sexual, esse óvulo vai ser eliminado. O nível de hormônio vai diminuindo e vai cair praticamente. Então, se o óvulo não for fecundado, ocorrerá uma redução, uma queda de hormônios, que levará nas pernas do endometro a se contraírem, diminuindo o sanguíneo. Para esse perfil, essa redução provocará a morte das suas células, gerando a sua desclamação, também conhecida como menstruação. Então, como eu já falei nessa história, a menstruação não é nada mais, nada menos que o seu corpo retendo para o seu cérebro. O cérebro não está grávida. Porque ali é só, o óvulo não vai fecundado, então ele vai, o atacela vai começar a contrair, e vai descomar e vai sair do sangue lá. Olha, já deu só. Então, aqui a gente vai ver que o 33% é mais de um óvulo, sendo fecundado pelo seu metodólogo. A gente observa que aí na fecundação tem o núcleo do esperma, que é a cabeça, o espermatozóide, então o núcleo fica na cabeça, aí tem a caudazinha, né? A pontinha do espermatozóide, tem uma estrutura chamada atrofone, que é ela que consegue romper, tipo rasgar a parede do óvulo, do ovário e do óvulo, e conseguir entrar, graças ao atrofone. Límpago do óvulo, a gente tem os ânulos costucais, citoplasma do óvulo, zona pelústida, folículo celular, primeiro corpo polar, tem o citoplasma do óvulo, o núcleo do óvulo. E é exatamente essa união de núcleos, o núcleo do espermatozóide com o óvulo, que vão ser fecundados, ferir e formar uma vida. Então, aqui também a gente tem na 30, que a gente fez a imagem do processo aí de alveação, de liberação do óvulo. Então, nós temos, aí no ovário, nós temos, onde vai ter aí, ó, várias olhinhas amarelas, que é a formação do óvulo, certo? Quando esse óvulo está formado, ele vai percorrer o caminho das trompas, até chegar no útero e se implantar no útero. Agora, a gente vai falar sobre menstruação, que é uma coisa que vocês passam, que vocês passam, exceto de mim, vai ter. Então, a menstruação é uma coisa totalmente natural, totalmente natural. Por isso que chegou, e não é determinada parte da sua vida. E se você, que está aqui, ele está falando, ele não se torna totalmente, sabe o que está acontecendo, ele está produzindo seu hormônio, produção de seu hormônio, geram muitos problemas, muitos problemas mesmo, que talvez agora você não sinta, mas você vai pedir. Então, a menstruação é quando o corpo se prepara, ao longo da vida para amadurecer e ser capaz de reproduzir. Quando isso acontece, o corpo da mulher torna-se capaz de totalmente liberar o óvulo para ser traturado. Obviamente, não é simples que isso ocorrerá. Seja porque não houve relação sexual no período, seja pelo uso de métodos contraceptivos. Quem faz o uso de métodos contraceptivos também consegue controlar perfeitamente a menstruação. Assim, o óvulo que for liberado não sendo fecundado, será expelido. Dessa forma, um grande paixão de telas do método que se destacam. E juntamente com o sangue venoso é expelindo o útero para o exterior através da vagina. Aí, esse processo é o nome de menstruação. Período que dura de 3 a 7 dias. Ah, eu já mestruei, então, 5 dias. É normal, 3 a 7 dias. Até 7 dias. A menstruação ocorre durante toda a vida fértil da mulher. A mulher, ela tem um fértil que vai parar. O homem não. O homem o tempo inteiro, até o dia de vida, ele está produzindo o celular da produtora. Agora, a mulher não. A mulher tem um fértil que ela não produz, mas o celular é produtora. Então, a menstruação, ela vai durar todo o período que vai trazer da mulher, que vai em meio de 12 a 14 anos de idade. Aproximadamente. Claro que pode ser bem mais. Quanto mais novo você menstruou, mais novo a menstruação vai parar. Quanto mais tarde você menstruar, mais tarde a menstruação vai parar. Ah, sim, porque eu conheço uma pessoa que tem 15 anos da menstruação. Talvez ela menstruou com 15, com 16. A primeira menstruação ocorre, geralmente, entre 10 a 14 anos. Isso acontece porque a hipótese estimulada pelo total aluncia a produção de hormônios e provoca a ovulação. Processo. Segundo o qual o ovário espelho, um óvulo na dor. Algumas observações podem ser feitas no período menstrual. Primeiro, confusão muscular uterina, que auxilia a expressão do óvulo, não fracidado, causa incômodo e até mesmo dor. Conhecido como cólica menstrual, geralmente as queixas são tradicionadas para a canseira, nas pernas, dor de alambar, na virilha, dor abdominal, dor de cabeça, dor na prisão, dor no rio, dor em todo lugar. Então, essa fórmula menstrual está relacionada à contração terina, certo? Então, como o músculo do útero está se contrarinho para poder expelir toda a parte que não foi usada, endomédia, o óvulo, então, toda essa contração é para limpar o útero, certo? Então, a gente sente dor no fundo dessa contração. Existem muitos eventos que são bem interessantes que a gente fazê, que são os... Eu até não sei se é que é... Eu esqueci o nome, mas são as genéticas vítimas. E para a mulher, serve para diminuir. No terceiro dia de menstruação, você faz para poder regular o síndrome menstrual e diminuir também a possibilidade e o fluxo e diminuir também a intensidade da cólica, que é a... Como a gente faz mais quente, você vai ver, ela vai ter que ir. Não é quando vai durar o que você vai fazer o síndrome, você já fez o que você limpa, cortar o lixo, né? Soltar o síndrome, né? Vai mijar tanto, cortou. Sabe aquela decisão de prender e soltar o síndrome, é aquela decisão que você vai fazer que a gente calcina o mundo. Só que, claro, não é quando você lê, só para poder identificar a musculatura. Prender e soltou, prender e soltou. Mas você não pode fazer quando estiver fazendo o síndrome, caso da infecção urinária. Mas você tem que entender, né? Perfeito. Não é. Então, outra observação é que algumas mulheres sofrem da chamada PPM, tensão pré-menstrual, que pode gerar mudança de humor, enzovo, delicadeza, cefaleia, humor, cacabeça, cólicas parecidas com menstruais e muito instar. Tem aí, não estou vendo, não é que você tem gente ou não? Então, é do dia? Não, 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 não é do dia. É, é, também não sei que você tem do dia. É. E aí, quando tem essa certa ação, vai ocorrer o quê? A gestação. Vai começar o período gestacional, que é o desenvolvimento de bilionários. Estou lá, faz 140, então, acompanha comigo aí como é esse processo de gestação. As semanas, né? As semanas gestacionais. Então, a gestação, avisa o encontro do chamado hematológico com o óvulo, diferente do que ocorre na menstruação, forma como uma célula ou de gordo, a partir de então, durante 4 a 5 dias, esse gordo se desloca para a churroferina até ajudar o gordo. Então, professora, se levar a função sexual, eu não sei nada, eu não sei nada. Não, eu não sei nada. Alguém conhecido, a mãe, alguém, não sei? Então, vamos lá. a pessoa adulta teve uma relação sexual, todo tempo desprotegida, com quanto tempo ela pode grafinar? De 3 a 4 dias, depois de relação sexual, pode haver a segregação, ok? Então, o óvulo, essa junção de termos com o óvulo, ele passa de 3 a 4 dias, depois de chegar até o úvulo, ele se implantar lá, ok? Então, por isso que a gente vai falar mais ainda sobre os anticoncepcionais, inclusive os urgencinex, vocês conhecem, eu ouvi falar daquilo do dia seguinte, que ela é otada no dia seguinte, após os péssicos protegidos, e ela não é uma vila abortiva, quer dizer, que ela não está no aborto, ela é uma bomba de hormônio muito forte, que ela luta as reticolaterais no corpo, e ela tem uma estimulação, ela vai estimular uma produção hormonal no corpo, ela é uma bondade altíssima, até que a gente misturou, então, a gente joga e assim não uma boa segregação, anidação, que anidação é o processo de encaixar, em que a célula vai se encaixar no útero, e a fila do dia seguinte, ela impede a sanidação, a participação. Então, havendo um encontro de chamada os olhos com o óleo, diferente do que ocorre na menstruação, forma que a célula ouve o vigor da taxa de 4 a 5 dias. O vigor que desenvolva da curva vai chegar no útero. Após 30 dias, o embrião, já no médio, tem os meios centímetros de comprimento, por favor, de meio centímetro. No interior do útero, o embrião fica mergulhado no líquido amniótico, dentro da bolsa amniótica, desenvolvendo-se até o momento de nascer. Então, aqui a gente tem a nascenta e quarenta e um. Nós temos o processo de ovulação, tem o ovário, o ovulo não fertilizado, tem a fuboterina. Dentro da fuboterina, vai acontecer a fertilização, certo? Depois da fertilização, essas células que foram ser acusadas para o sistema do útero, elas vão se dividir em duas. As células têm dois núcleos, depois ela vai se dividir em quatro, depois ela vai se dividir em oito, depois ela vai se dividir em dezesseis, oito, oito, dezesseis, Eu vou dar em trinta e dois, ela vai formar os fases do bráscula, vai formar os primeiros terços embrionários e ela vai, então, se implantar dentro do útero, implantação, que chamamos de nidação. Então, a fecundação se dá nas tuvas uterina, o óvulo é penetrado pelo sermatozóide e a implantação é a última etapa para garantir a gravidez, ok? Então, quando estivesse sentindo a ser um nada, a gente faz uma gestão para nada, tudo para nada, mas a gente faz uma pessoa para caçar. Lembra que foi um sacrifício para você grudar no sermatozóide. Então, o sacrifício para o sermatozóide é achar o sermatozóide e o sermatozóide é mais um sacrifício para ele aguentar toda a acidez, todo o processo até chegar no útero e a loucura de ficar lá nesse útero. E os três primeiros meses é um desafio para o bebê poder segurar pela tenda da mãe. Então, não pode ser uma animada, você não trata, você não é uma animada, você é uma pessoa de parada. Pensem isso, vamos lá. Então, no primeiro mês a biscela parece um grande feijão, né? No segundo mês ele começa a ter forma da cabeça bem maior do que o corpo nessas primeiras fases. A criança ela não tem formação auricular ainda. E no terceiro mês ele começa ainda a cabeça se manter no corpo e ter formação dos membros superiores e inferiores. Lá no segundo mês ele já tem essa formação mas ele está grudado no corpo. No terceiro mês ele começa a ter forma. Lá no quarto mês começa a ter formação auricular, olo, orelha, nariz, boca. Os pés começam a ter movimento, a mão. No quinto mês começa a ter uma profissionalidade do corpo, né? O corpo começa a se desenvolver mais. No sexto mês o bebê começa a criar a criar defesa, criar o sistema. No sexto e oitavo mês é o processo de implantação, de implantação alta, assim que ele vai se posicionar, se preparar para o nascimento. No ano, mês é o período do nascimento. Então, daí, por diante, apenas o abuso espontâneo ou provocado pode interromper a gravidez. Depois da migração, né? A gravidez pode ser transmitida ou espontaneamente, né? Por algum motivo, porque é realmente até o terceiro mês, primeiro trimestre, é bem complicado esse grau do bebê. E pode acontecer uma coisa espontânea ou pode ser provocada. No nosso país ainda é um ato mais alto, certo? No caso de uma continuidade para a tensão da menstruação, portanto, não acorde. Afinal, todo o esquema preparado durante o século certo, sem ser obedecido alcançado. E agora, em diante, o corpo da suporte, nutrição e proteção ao espetáculo da natureza que, em nove meses, será formado o novo divino. Então, veja só. Durante a gravidez, durante a gravidez, não tem menstruação. Ah, mas o ano não menstruou grava. Ela se androu, ela tem alguma coisa, mas não foi menstruada. Não foi menstruada. Foi menstruada com a série doméstica. pela menstrual, o bebê não fita, porque quando o médico sai, não tem como ficar o bebê no outro. Certo? Fala, a galera. o clima, a condição de vida. Vocês lembram que a Ana Batalhante estudou lá um capítulo, que eu não lembro não, que era saúde. Não foi o capítulo, que ele fala sobre o que é saúde. Saúde, ele é um bem-estar físico, psicológico e emocional, social. Então, isso influencia muito para os famílios na gravação dele. Você tem uma vida boa, adequada, ajudando a ser rico, mas tem uma vida fustegada, tranquila, emocional, seguro, mas com nada que vai te avalar, você vai ter a gravação dele. Tira, quando é que faz estar a via o sexo do bebê? O sexo do bebê da prática é percebido nos primeiros caminhos da situação, por meio de um entanto chamado intromilionário, que é com a agulha que se faz, tem que tirar o líquido amniótico com a agulha para poder fazer a exame. Só que é um exame de voz, que pode gerar a dor, isso não é? e aí se espera para no terceiro mês, porque no terceiro mês é que se forma, se diferencia os órgãos da tradução. o que é que faz a outra ação? O ultrassom da casa é do terceiro a quatro mês. Tia, tem um número de risco que quando a agulha é feminina é tão ruim? E não há historias que essa barriga é redonda, que ela é baixa, várias historias. Então, a gestação no Brasil ela dura cerca de 4 de semana, de 6 dias, mais ou menos 280 dias. Mas a conta varia de país para país, para o homem, por exemplo, a conta de 32 dias e na ilaterra pode ser a 317 dias para o matadinho falar para a caída, tem tudo a ver com as condições e qualidades de vida, com a movimentação da pessoa, com o vítimo de vida que essa pessoa leva. E sem falar também que a ação do hospital não é intensa, a força da vida não é intensa, e o que a gente saiu do que ele. O fim, e o irmão tem lá que a gente é agravidável, é muito demais. E aí nós vamos falar sobre os gêmeos. Gente, eu sonhei com os gêmeos, atrás você está minha vizinha da virada de gêmeos, porque ela está em casa. Porque eu também não sei o que está de crescita, mas um menino já está lá que eu vou ver para ter um gêmeo, me jantar, que eu acho que falam, que eu vou ver. É desespero demais. Então, vamos lá. Gêmeos, há duas maneiras de se conceber filho gêmeo. A primeira é espacionalmente amadurecer. A primeira é espacionalmente amadurecendo não apenas um ovo, como de costume mais de dois, ou mais de um só uma vez. Ou seja, todo mês a gente libera um ovo, todo mês. Ovo esquerdo mandou-se o mês e o outro direito é mandado o outro mês. Mas, por coincidente do destino, pode haver em um único mês um, dois as ovas amadurecer e manda de uma vez esses dois ovos. E aí, como na hora do sexo, a demoração sexual, vai vener um de espamatozódeo, mais de um a setemunado. E não apenas assim. Só assim, professor. Não, pode acontecer de outra forma. Esses ovos precisam uma vez a setemunado. É claro, evidentemente por espamatozódeo em diferentes. Então, cada um dará hoje a um embrião por coincidência e seres humanos diferentes que podem ser do mesmo sexo humano. Esse tipo de gravedade aqui vai ser onde você vai ter duas placentas, dois ovos, dois ovos, então vai ser duas prinças totalmente diferentes. Pode ser até sete diferentes. Isso que você não correge em anos idênticos e sete diferentes. Com os quais ter irmãos acidentais diferentes, eles terão caracteres suas próprias, chamadas de gênero, vive que ali em seus paternos e não vivem. Eles apenas compartilharam a mesma barriga. Mas, quando é provável que quando é que eu tenho de gênero? Ah, sim. E se a mesma eles compartilharam tudo. Tudo, tudo. Então, quando a gravidez tem a mesma porque eles compartilharam o mesmo satanilhote, a mesma e o clássico foi na hora da formação que ele é divisão. Vocês viram na parte anterior que depois que o módulo vai ser cuidadoso ele vai se dividindo em múltiplos só que ele ficando nessa hora. A segunda chance de gravidez de gênero é relativamente errada na espécie humana. Ocorre quando a mesma uma única célula embrionária se divide em dois ou mais grupos dando origem a indivíduos autônomos. Porém, o que se chama a indivíduos é o indivíduo e o indivíduo. Essa classe de gênero é mais rara. Então, como tem a imagem da 142, de um lado vocês têm duas bolsas separadas no iosca, tem bebês cada uma bolsa. Então, esse bebê pode nascer um branco e um preto, pode nascer uma marromboa, pode nascer um alto e um baixo, pode nascer um de olho verde ou de olho azul ou de olho preto, pode nascer um mudo e outro aluno, pode nascer um homem e uma mulher totalmente, é como se fosse gravidez diferente. Já quando eles são um efeitos, eles são genocidentes, do mesmo espécie, das mesmas características genéticas. Agora, eu vou ter nenhum indivíduo, nenhum indivíduo é igual. Eu tenho uma aluna do plano, que ela é sanguínea, e elas são todas nossas amigas, elas são genentes idênticas, né? Uma é totalmente simpática, vai abraçar, a gente, e a outra, vai abraçar, vai abraçar, a outra é meia, carinhosa, a outra é toda, tudo. Então, cada uma tem a sua, uma ama matemática, a outra ama pode ver. Elas são muitas amigas, mas são idênticas. cada indivíduo tem as suas próprias características, e isso vale também para a gente, ok? Então, vamos lá para o passo normal, o passo 144, após 38 a 40, um som do Senhor doido, bem-vindo, bem-vindo, o Senhor me prepara nesse momento. De 38 a 40, eu fiz um livro desse, que não é, não dói, não é, te laxar, mas é um osso que se, não, não, acho que dói tudo, acho que não tem um negócio ali que não dói não, meu gente, isso aqui, de parto normal, só o movimento, porque esse aqui é parto anormal, e também, acho que deveria ser chamado de parto anormal, tem que ir, que o órgão libera, tipo, um negócio para ter o filho de novo, entendeu? Para tu não saber, aquilo doeu muito, porque eu ouvi nuvens que existem e falecido de dor, né? Tem a dor que não é esquecida e a dor esquecida, existe que a dor do parto, né? Ela é esquecida, porque quando você vê o bebê, tem toda aquela sensação, passou, mas eu não lembro mais de tragar teu ovo. É diferente de uma dor de um acidente, de uma sequela, tipo, é isso que eu falei, a gente vai ver que isso para a hora. Quando tu vai pelo bebê, sorrindo, porque ele vai botar mãozinha no teu ovo, tá ali, e lá, eu vou fazer a dor do que o seu filho. Mas quando você faz um acidente, que abaterra, que é do braço, partilou alguma coisa, não tem nada que te consola a gente, a criança ali. Então, ela é uma dor que não foi esquecida. após 38 a 40 semanas de gestação, a criança nasce de um processo denominado parto. O momento do parto é o nutrimento da bosta amniótica e o lixo amniótica é eliminado pela vagina. Quando a mulher está no trabalho do parto, inicia-se a contração perina e o colo do útero se dilata bastante, até que o feto é empurrado para fora, com a cabeça voltada para baixo. O trabalho de parto pode durar mais de muitas horas. As contrações anterinas começam de forma espacada e vão tornando-se mais intensas e próximas uma das outras. As dores são vestígios de que o corpo da gestão está se preparando para a saúde do bebê pelo canal vaginal. O colo do útero vai se afinando e a abertura vaginal vai se dilatando até que chegue a 10 centímetros e o bebê possa nascer. Então, tem que ter uma dilatação do canal vaginal de 10 centímetros. Eles fazem até a levada e torna. Eles fazem o arroz e o fígado fazem. Eles fazem o tamanho da pele. Tem que fazer isso aqui para o bebê. O que aconteceu no caso do bebê que foi com o mato tipo e o cobreco quando ele mora na gente? Eu acho que antes antes de ter tanto avanço da medicina por cedo hoje muitos mortos. Hoje não, até porque hoje se faz o parque tem que ser feito por profissionais. Então, para que haja amostra e profissionais tem que ser com muito cobre doente. e também se a mulher tiver a pessoa normal ele sai tremendo. Isso, exatamente. Por parteira, por parteira. Era normal, mas não era em hospital, era em casa por parteira. Como a parteira não tinha as parteiras que era essa, conhecimento era passado de geração em geração. não tinha o conhecimento da medicina que tem hoje. Então, tipo assim, você não sabia, você não sabia quando o senhor era o bebê, não sabia se a questão do casário não existia. Então, se movia muita mulher nova, sabe? Porque sempre era muito comum não ter mais de uma comida, porque sempre tinha uma mulher que era um filho de ouro, porque ela não morreu de parque, morreu nova. Você não tinha medicina a questão do cordão que está envolvido no pescoço, está relacionado não é, é uma coisa natural, o movimento que tem durado no útero, nada de mais. O que é que você não tem? Não tem. Ele morre. O que é que ele morre? Ele morre. Ele morre. Dentro da barra de cruz. Então, quando ele sai, por isso que ele só pode depois que ele sai. ele sai. Não, estou falando tipo assim, não rompe, ele se descolando assim. Porque depois que ele for, ele vai descolando. Dentro da barriga, também, tudo foge. Ali, ele não respira. Ali, a mão fica de tudo por ele. Ele se rompe, ele não tem condições de ter independência. Daí, a mão é uma grande. toda uma criança nasce, corta-se corta-se corta-umilical, que lida o feto à coacenta e é responsável pela passagem nutrientes e respiração do feto. Em seguida, a coacenta se desprende da parede interina e também é expulsa pela vagina misturada com os sangue ensinada do movimento do fato sanguíneo. Então, temos aí na parte 1 de figura 1, a cabeça do feto vai em direção até os 15 dias antes do parto, pelo que na semana do parto a mulher foi morte, os paros, os paros são idados. Na figura do feto a gente tem a início de latência, as contrações são de intensidade variada e a dilatação se inicia. Na figura 3, o corpo do feto rotacional para sair do corpo da mãe. Na figura 4, primeiro, o corpo da mãe espelha a cabeça e com muita força vai saindo recém do corpo. Na figura 5, a pressão do corpo da mãe no corpo do bebê vai com que o líquido que havia em seus pulmões sejam postos para fora no feto de iniciar a sua própria respiração. Primeira respiração pulmonar na figura 6, o ombro é retirado e apoiado sobre a pele da mãe para que estima de apoio para a saída do ovo. Na figura 7, apoia a saída da cabeça e dos ombros partes mais frases, o restante do corpo sai com muita facilidade. Uma pior parte, mais dor, estas, três. Uma ira socialmente. No momento do parto, a mãe se dilata para que oqueira a expressão foi feita. E aí é o parto anormal, não é? Agora vamos ver o parto mais precariedinho. O parto cesariano é um procedimento cirúrgico sobre anestesia perigural, como se você ouvir falar, nessa anestesia perigural ou ratitiana, aquela que tem armamento na escola. se não é isso para a família que dói mais do que o parto normal? É uma questão também de recuperação. O parto normal é uma recuperação muito rápida. Já casariam não era muito tempo. Não pode falar. Não pode nem falar, tem mulher que se atrapalha, não pode ficar cintriado, não pode te apoiar a cabeça e, gente, essa perigural aí, essa anestesia, ela fica nas pessoas colaterais diferentes, várias pessoas diferentes. No caso, tem uma mulher que ela desmaiou, tem outra que sentiu muita dor na cabeça, tem outra que vão mitar muito, tem difícil que sentar a pele nas pernas. A minha mãe disse que quando foi mulher, em vez de aplicar só uma anestesia, teve que aplicar a mesma metade, um pouco dela ficou com anestesia sem verdade. Nossa, de Deus, como é que você? Então, a peridura ou rapidiana é o nome da anestesia, como eu vou falar o bebê retirado do corpo da mãe através de um corte horizontal, feito na região abaixo da vidânea. O parto casariano deve ser considerado como procedimento alternativo, não opcional. Ah, você quer ter especialidade ou você quer ser normal? Não é opcional. Não dá, não tem condição no bebê ter um parto. normal, não tem dilatação, chegou entre os dez e oitavas da semana e não dilatou o canal marginal. Então, aí vai ter que ser uma variante, é a alternativa. não dá pra ter. Porque sempre, sempre, é natural do corpo dar um bebê, né? Então, ela tem que tratar normal. Mas não deu, como tem muito caso, né? que ser do corpo, não tem problema, mas tudo eles indicam, na verdade. A agência sexual é um processo de par, tem vários pontos, Tem um estudo de afeto, que gera mais afeto, né? Família, aquela família, pai e filho, ajuda na dilatação, né? Tem vários estudos que falam sobre a importância do trabalho mesmo. O pão cisaliano deve ser considerado como procedimento alternativo e, embora possa apresentar riscos, em alguns casos ele sai necessário. Quando há um mioma oferindo grande volume que possa trabalhar na casa do bebê, no caso normal, quando a mãe apresenta doentes que podem ser tranquilizados do bebê durante o parto, como o HBZ e HMV são muito transmissíveis sexualmente, a maioria, muitas delas são cognitivas, são cognitivas, muitas delas são progênitas, ou seja, passam a lugar para o que você vai passar pela janela vaginal e pode contrair essa doença, porque ele vai ter um contrato direto com a secreção. Uma mulher que tem ar, ela pode ajudar a dizer rápido, querendo ela o que ele? Pode? Ela pode, até porque a luz pode ser protegida por outra, né? Então, o que eu gostar que eu não vai conseguir, ela não tem acesso direto com os pães dela. Mas, na hora do conta normal, ele vai ter o primeiro acesso, ele pode contar a higiene pessoal. Nesse caso, ele não tem, nesse caso, a mulher que tem doença descoberta, bebê, como a pb, 5 e 10, aí é indicado uma cesareana, para que o bebê não tenha esse contato. Porque, no caso, eles passam a marido da mãe, tiram a bolsa de minhote para fora, aí, fora do corpo dela, eles tomam para retirar o desco. Certo? E, gravidez Quando o bebê apresentar tamanho desproporcionado em relação à toque da mãe, o bebê lá pede 5kg. Como é que passa no canal da irmã dele também? Se não é um menino, isso é um bebê múltiplo. Quando o bebê estiver sentado na posição conhecida como apresentação pélvica, quando o bebê apresentado em sofrimento, redução do vazio de sangue, por exemplo, que ela pode ter muito violador, que recebe de parte natural, pode ser grigoso, então é melhor fazer uma variante. E quando o bebê é prematuro, a mulher com 7 meses começa a entrar e já vai do parque, próximo para o veneno, com 34 semanas e 25, aí sai o parque prematuro. Quando a mãe apresenta problemas cardíacos pulmonares, distância, transtorno psicológico, pré-clântica, por exemplo, aí tem que se fazer essa variante. Então a gente tem uma incisão aí na pele, depois faz a incisão no útero, aí é que retira o bebê. E aí vem para o último momento importante tema desse pacífico, que é a menopásia, que é o fim do período menstrual. Assim como a idade forte da mulher tem um tempo para chegar, ela também tem um tempo de duração. A menopausa é o período em que se após a última menstruação. Comumente entre 45 e 55 anos, quando ocorrem as quedas gradativas dos níveis de estrogênio e colesterol. E cessa o período reprodutivo feminino. A partir de então a mulher não está mais alta até fim. Apesar de fazer parte do ciclo natural, de acolhimento, Nessa redução dos níveis hormonais, Desencadeia várias alterações firológicas, Como aumento de gordura corporal, Perdo de massa muscular e óssea, Alteração de humor, A elevação do número de casos dos anos vasculares. Além disso, a questão da perda de autoestima Pode ser responsabilizada por mudanças. Algumas mulheres se sentem menos interessantes, Mais empatadas, Como se tivesse algum vejo de vitalidade. Muitas dessas pensações devem As mudanças hormonais desse período, Que realmente são muitas, Mas também podem ser indícios De cobranças sociais no ponto das mulheres. E ficamos por aqui. Dê uma liga aí com mais calma, Dê uma liga aí nos detalhes, você sabia. São temas muito interessantes aqui, Como a questão do grupo, Pelo menos que eu sei, Depois que vai ficar enorme. Fertilização artificial, Aí um povo casal, Depois de um ano, Tentando, Aí engravidar, Passou um ano, Tentando, E não conseguiu, Eles tem que fazer tratamento, Certo? Para poder engravidar, Não conseguiram, Tem vários, Tem a fertilização de tigra, Tem fertilização de tigra, Tem fertilização de tudo, Quando quer ir embora, Certo? Então, É isso aí, Ficamos por aqui, Vocês aí também, Estão nos ouvindo na sala, Até mais.